Amigos, esse é um vídeo um pouco complicado de ser feito, na verdade eu até preferia não fazê-lo, porque é um vídeo que acaba me expondo, me arriscando, mas alguém tem que mostrar o que realmente está acontecendo. O Brasil, nesse exato momento, ele está refém da prepotência, da arrogância e da ignorância de um só homem. O ministro Luiz Roberto Barroso tem tomado decisões aonde ele entra, ele invade, ele usurpa a competência do executivo. O executivo tem essa competência justamente porque ele foi eleito com 57 milhões de pessoas. Então o presidente tem a competência porque ele tem o poder do povo através da eleição. O Luiz Roberto Barroso não teve o voto de ninguém, a não ser da ministra Dilma Rousseff, quando indicou ele para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa questão que ele está exigindo passaporte vacinal dos brasileiros que saiam depois da decisão dele e que retornem, eles terão que apresentar o passaporte vacinal. Então se você vacinou, quando você for retornar, você vai ter que apresentar um passaporte. E se você não vacinou, você não tiver esse passaporte, você não entra no seu país, segundo o Barroso. Essa é a interpretação dele. É uma interpretação completamente ignorante e eu vou provar isso aqui, inclusive citando e analisando o estudo que ele citou aqui e que foi mencionado pelo especialista que ele colocou na decisão dele. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o ministro Roberto Barroso decidiu nesta terça-feira que os brasileiros que já estão no exterior poderão retornar ao país sem a necessidade de apresentar o comprovante. Em sua decisão, Barroso mandou o governo Jair Bolsonaro exigir a apresentação do passaporte da vacina a todos os viajantes que desembarcarem no país, mas não explicou como fica a situação de quem já encontra no exterior. Então, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, pediu essa manifestação para que ficasse claro o que está acontecendo. E aí, o que o Barroso fez, pessoal? O que o Barroso fez? Olha que absurdo. Ele falou o seguinte, olha, quem já está viajando e vai retornar pode seguir as regras antigas, né? Só apresenta o PCR, que é a coisa mais eficaz, que é o que o governo federal já fazia. Porque, inclusive, um estudo recente dos Estados Unidos, o CDC, já confirmou que cerca de 79% das pessoas infectadas com o Omicron já estavam vacinadas. Ou seja, você simplesmente apresentar um passaporte de vacinação não é garantia de que você não vai trazer a variante nova para o seu país. A melhor garantia é você apresentar um PCR negativo, ou seja, que você não está contaminado, que o governo já fazia. Ou seja, o Luiz Roberto Barroso trocou a decisão do governo federal, ele trocou a medida que o governo federal implementava, que era mais eficaz, por uma menos eficaz. Vocês estão entendendo como a ignorância desse homem coloca o Brasil todo em perigo? E ele insiste em ser ignorante, porque o poder subiu a cabeça. Não é que o poder subiu a cabeça, não tem nem mais para onde o poder subir. Ele inteiro já é uma representação do poder na cabeça dele. Então ele acabou de trocar uma medida que era efetivamente eficaz, que era você apresentar um teste PCR e garantia que você não entraria naquele país contaminado, por uma medida que não é eficaz, que é um passaporte sanitário, aonde ninguém sabe se você está contaminado ou não. Você entendeu o que ele acabou de fazer? Mas a gravidade da situação dele aqui, pessoal, e a arrogância desse cara, ela não para aqui. A minha opinião é que ele é muito limitado intelectualmente. E ele tenta compensar isso com palavras bonitas em seu despacho, com uma atuação grotescamente ostensiva contra o governo federal. Não é à toa que o Barroso sempre se apresenta em discussões onde somente tem jornalistas de esquerda, ou vai fazer live com o Felipe Neto. Ele não se desafia intelectualmente justamente porque ele conhece a própria limitação. Ele literalmente não tem coragem de estabelecer um diálogo com uma pessoa que ele sabe que pode confrontá-lo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é confrontá-lo na sua decisão e na sua decisão ignorante. Essa aqui é a íntegra da decisão do Barroso, tá, pessoal? Essa primeira parte aqui eu já falei para vocês, né? Onde ele decidiu isso aí. Ah, outra coisa que a gente tem que mostrar aqui, tá, meus amigos? Relator, ministro Roberto Barroso, requerente rede sustentabilidade. Ou seja, são esses partidecos de esquerda, meu Deus do céu. Os caras estão governando o Brasil através de pedidos ao STF. Tudo que o presidente decide, vai um partideco de esquerda lá, faz o pedido ao STF e algum ministro do STF sempre acata. Os caras ganham todos os pedidos que eles entram. Isso é incrível, isso nunca aconteceu antes. Não é possível que esses partidos não façam um pedido errado, não façam um pedido que não deve ser acatado. Então, eles estão governando o Brasil em um lugar do presidente da república. Mas eu não votei no rede sustentabilidade para ser presidente da república, eles estão governando através dos ministros. Pelo amor de Deus, AGU. Pelo amor de Deus, AGU. Vamos ser... Tá, vamos lá. Enfim, tratas de pedir esclarecimentos formulados pela Advocacia Geral do Daniel relativamente à medida cautelar concedida na ação acima da referida. Basicamente, a AGU quis saber como ficaria essa condição das pessoas que já estavam vacinadas, perdão, das pessoas que já saíram do Brasil, como é que elas fariam para retornar se elas não tivessem um passaporte de vacinação. E o ministro Luiz Roberto Barroso, muito arrogante, claro, o que ele falou? Deixo claro que os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, maiores de 12 anos, que deixaram o país após a data da presente decisão, ao regressar deverão apresentar comprovante de vacinação. O cara trocou uma medida eficaz, que era a apresentação de um teste negativo, pelo comprovante de vacinação. Para que você fez isso, cara? Para que arrogância é essa? Que estupidez foi essa? A sua medida é muito menos eficaz para fazer com que variantes novas entrem no país. Mas ele quer fazer o quê? Ele quer obrigar todo mundo a se vacinar. É isso que ele quer fazer. A intenção é essa, é te constranger, é te despir da sua cidadania até que você aceite se vacinar. É isso que ele está tentando fazer. Trata-se aqui de medida indutora da vacinação. E, obviamente, ele, na verdade, ele confessa isso aqui, né? Trata-se de medida indutora da vacinação, devidamente cancelada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aqui, eles agem como reis, né? Você vê as cortes americanas, todas travando o passaporte da vacina do Joe Biden, todas acabando, revogando o passaporte da vacina do Joe Biden. E aqui o Judiciário Brasileiro falando em medidas indutoras de vacinação, meu Deus. É muita ignorância para evitar que, na volta, aumentem o risco de contaminação das pessoas que aqui vivem. Meu Deus do céu, que cara ignorante, que arrogância que é essa. Você está fazendo justamente ao contrário. Se você troca um PCR, onde a pessoa comprova que, naquele momento, ela não está infectada por um passaporte sanitário, que só comprova que ela se vacinou, mas que ela não está infectada, e, segundo as próprias fabricantes dos imunizantes, ela pode, sim, estar infectada, você acabou de trocar uma medida eficaz para uma medida ineficaz, meu Deus do céu, cara. Não é possível que você não perceba isso, Barroso. Não é possível que a sua arrogância descegou a esse ponto. Mas vamos lá, que a arrogância dele não para que não. E relativo ao segundo ponto, permissão para ingresso sem comprovante de vacina de quem já tenha sido infectado pelo suposto desenvolvimento... Suposto, o cara coloca o suposto, né? Ele renega bilhões de anos da evolução biológica como suposto desenvolvimento de imunidade natural. Mas tudo bem, não há base científica para tal exceção. De onde você tirou isso? Sabe de onde ele tirou isso? Tal afirmação, ela estreada na opinião de dois infectologistas, experts de indiscutível conhecimento na matéria 2. O cara consultou dois infectologistas para tomar uma decisão que afeta o país inteiro, que vai prejudicar a vida de 30%, pelo menos 30% da população. Que este relator teve a oportunidade de consultar no prazo exíguo de 24 horas. O professor, bem como um estudo específico como tema. A gente vai desmontar esse estudo aqui agora para mostrar que ele está errado, que ele não afirma o que esse professor diz que afirma. O professor Esper Calas, titulado da Universidade de São Paulo, em parecer técnico relâmpago, eles assumem que o trem foi tudo feito na correria, foi tudo feito às pressas, preparado para este tribunal. O tribunal esclareceu que não há hoje estudos que permitam afirmar que a imunidade natural decorrente do desenvolvimento da doença equivale àquela decorrente da vacina. Ok, isso aqui é correto. Não há hoje estudos que permitam afirmar que uma é igual à outra. Mas também não permite afirmar que uma é melhor que a outra. E é isso que os estudos dizem. E eu vou mostrar para vocês. Na peça que vai anexar dessa decisão, o aclamado professor, bom que ele escolhe os caras que ele quer ouvir. Ele escolheu, então ele pode muito bem ter escolhido alguém que ia validar a decisão que ele já tomou. Isso aqui é um absurdo. Você não pode escolher. Você tem que ter um grupo. Tem que ter um grupo que não tem viés. Então você não pode escolher. Ah, vou escutar aquele ali, aquele ali. Quando você escutou dois? E você utilizou isso para tomar sua decisão? Então tá. Vamos lá. A vacina é mais... Na peça que vai anexar dessa decisão, afirmou o aclamado professor que a vacina é mais protetora que a imunidade adquirida pela infecção natural. A questão está documentada em estudos clínicos. Veja esse trecho da manifestação. Vamos lá. Então ele tá errado nisso aqui. A infecção pelo SARS-CoV protege tanto quanto as vacinas. Perguntou para ele. Não. A vacina é muito mais protetora que a infecção natural. Essa questão foi respondida por um elegante estudo publicado dia 29 de outubro de 2021 por Bosi e colaboradores. Aqui ele tá falando da Catarina Bosi. Ela produz estudos para o CDC, mas ela é só uma das várias pessoas que produzem estudos para o CDC. Ou seja, ele pegou um estudo. O especialista aclamado do Barroso pegou um estudo e o Barroso consultou um especialista. Um. Dois, né? Não falou o outro aqui, mas provavelmente então ele deve estar falando do Esper e da Catarina. Ou seja, na verdade então é só um estudo, porque o Esper tá mencionando o estudo da Catarina. Então é só um documento que tá sendo utilizado pra estragar a vida de 30% da população brasileira, pelo menos. Pelo menos. Vamos ver aqui. Nele foram avaliados 7.348 adultos. E aqui ele faz uma afirmação, né? A chance de hospitalização foi 5,5 vezes maior que no grupo de infecção natural. Ou seja, segundo esses estudos, as pessoas vacinadas, as pessoas não vacinadas tiveram hospitalização 5,5 vezes maior do que as pessoas vacinadas, né? É isso que ele afirmou aqui. Pessoal... Ah não, aqui ele tá falando do Davi Whip também, né? Foi aquele cara que fez o tratamento, mas disse que não fez o tratamento. Mas vamos lá, pessoal. Vamos trazer esse estudo aqui, que eu já tenho até ele aqui preparado pra vocês. Realmente esse estudo foi publicado dessa forma. Vacina por Covid-19 é mais... Protege mais do que uma infecção prévia. Estudo encontra, né? Ou seja, o estudo encontrou essa conclusão. Chegou a essa conclusão. Um estudo, tá? Agora, pessoal, vamos ver. Esse médio que ele falou, que é o Esper, Esper Callas, né? Aqui a gente tem um posicionamento dele, que eu achei muito interessante. Onde ele falou em 2000, aqui foi em 2020, abril de 2020, onde ele falou que o isolamento em São Paulo tava fazendo achatar a curva, né? Os números de São Paulo tem mostrado que o que foi adotado nas últimas semanas, nas duas semanas, pra três semanas, surtiu efeito. A gente tem acompanhado a curva do número de casos que procuram os pontos-socorros. Resultou que na última semana houve uma certa estabilização. Foi o que ele disse aqui, né? De qualquer forma, da forma como isso vai se comportar, não dá pra prever. Ou seja, naquela época ele era mais cauteloso, né? Aqui, ó. No entanto, Callas, a postura paulista tem sido... Calas, né? A postura paulista tem sido eficiente. Então, naquela época ele era mais cauteloso, que ele falava que não dá pra prever. E agora, nesse parecer enviado ao Barroso aqui, ele disse que não, a vacina é muito mais protetora. Então, tá, pessoal. Esse foi o estudo que eles falaram. Aqui tem o estudo original. A primeira coisa que a gente tem que procurar nesse estudo são limitações, que são erros na estratégia de análise, que pode levar a uma conclusão equivocada. E o próprio estudo fala que ele tem sete limitações. A primeira, e a principal, é que a forma como os pacientes foram classificados pode ter sido feita de forma errada, porque não é possível ter controle disso. Então, quando ele diz que os vacinados têm uma proteção maior do que as pessoas que já foram previamente contaminadas, mas não se vacinaram, eles podem não saber se aqueles vacinados também já foram contaminados. Ou seja, fica difícil você determinar se aquela proteção extra vem da vacina ou vem da combinação da vacina com a contaminação. Vocês estão entendendo? Porque eles não conseguem rastrear isso. E eles mesmo confirmam isso aqui, ó. Se a testagem do SARS-CoV-2 ocorreu fora da rede de hospitais parceiros, ou se as pessoas vacinadas são menos propensas a procurar a testagem, alguns testes podem não ter aparecido na contagem, nos pacientes classificados. Tá vendo, pessoal? Isso aqui eles assumem o erro. Que é uma coisa que o médico não falou aqui, que o Esper Carlos não falou, na hora de embasar essa decisão do Barroso. A GU, pelo amor de Deus, eu sou só um cara com computador. Vocês têm todos esses recursos aí. Vocês não viram isso aqui na hora de recorrer? Advocacia Geral do Anião. Vocês não foram atrás? Agora vocês estão vendo. Pelo amor de Deus. Agora vocês estão vendo. Vamos lá. E aqui, esse é um estudo, tá? Esse é um estudo, pessoal. E aqui nós temos um compilado, que é uma meta-análise, que analisou não só esse estudo, da Catherine Bosio, que foi citado pelo médico que o Barroso consultou, o único médico que o Barroso consultou, mas nós temos ainda mais 90 estudos. Então, é um compilado, é uma meta-análise. São várias análises, tá? E esse compilado, com várias análises, o que ele chegou, pessoal? Ele chegou à seguinte conclusão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque isso aqui é muito interessante. Comparação de infecção na vacina, ou comparação da resposta imune entre infecção e vacina. Infecção é quando você não vacinou, tá? Vacina, obviamente, quando você foi vacinado. Uma análise sistemática de uma meta-análise de dados de três estudos de eficácia de vacina e quatro estudos observacionais dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, Israel e Reino Unido, não encontraram diferença significativa no nível geral de proteção entre pessoas infectadas e pessoas vacinadas. E isso aqui está no mesmo CDC. Isso aqui está no mesmo CDC. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O pessoal não está entendendo aqui o que eu estou falando. Está no mesmo CDC, está vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. Está no mesmo CDC. Então, isso aqui está dentro do CDC, ou seja, o que o especialista consultado pelo Barroso fez? Ele pensou uma informação. Ele pensou a informação que ele queria. Ele não analisou um estudo que faz a análise de vários outros. Inclusive, aqui, ele está mencionando... Aqui, esse estudo confirma que essa meta-análise de vários estudos confirma que não encontraram diferença na proteção entre a vacinação e a infecção, ou seja, a imunidade adquirida por infecção e a vacinação está no CDC. Por que ele pensou só o que ele queria para mostrar para o Barroso? Por que o Barroso, na sua ignorância e arrogância, aceitou isso e fez uma medida para estragar a vida de 30% dos brasileiros? Que arrogância que foi essa? Mas vamos lá. E aqui ele menciona, né? Esse estudo que o cara mencionou aqui, ó. Ele fala... Um estudo mais recente de uma rede de 187 hospitais, feito com mais de 7 mil pacientes. Aqui mostrando, né? Mostrou que havia uma possibilidade 5,5 vezes maior de contaminação em pessoas que tinham a imunidade adquirida, ou seja, a imunidade natural, em comparação às pessoas vacinadas. Ou seja, teoricamente, nesse estudo aqui, as pessoas de imunidade natural teriam uma contaminação 5,5 vezes maior. Mas aqui mesmo ele mostra essa falha do estudo, né? Que é a limitação que eu li para vocês. E fala disso aqui, ó. Os autores, no entanto, mostraram que as limitações... A limitação do estudo de potenciais casos onde a testagem não foi feita corretamente, né? Ou seja, você não sabe se realmente aquela pessoa ali que se apresentou como não contaminada e só vacinada, você não sabe se ela realmente estava contaminada antes, né? E o que eu posso... E olha aqui, pessoal. Olha que coisa interessante. E aqui em outro estudo, ó. De outro estudo aqui, eles falam a comparação com as variantes. Quando a gente estava na variante alfa, que já não é a maior, né? A maior agora é a delta. Provavelmente é o Omicron no futuro. A diferença entre contaminação, né? De pessoas... De pessoas... De proteção, perdão. Na variante alfa, era de 79% contra 65%, né? Na variante alfa. Ou seja, teoricamente, as pessoas ali vacinadas estavam mais protegidas do que as pessoas com imunidade natural só. Estavam 79% protegidas e as pessoas com imunidade natural 65% protegidas. Mas quando veio a imunidade delta, isso mudou. Então, as pessoas vacinadas estavam só 67% protegidas e as pessoas com imunidade natural 71% protegidas. Então, é efetivamente, categoricamente, para um profissional sério de saúde afirmar o que esse cara afirmou aqui. Não, a vacina é muito mais protetora que a infecção natural. Essa questão foi respondida por um elegante estudo. Que linguajar que é esse, meu amigo? Um elegante estudo? Que estudo tem que ser elegante, não? Um estudo tem que ser eficaz. Então, nessa meta-análise aqui, que inclui, além do seu estudo que você falou aqui, mais outros 90 estudos, a conclusão que eles chegaram foi que não há comprovação de que uma é mais eficaz que a outra. E se uma não é mais eficaz que a outra, o Barroso não poderia ter tomado a decisão que tomou. A não ser que ele fosse arrogante, ignorante, prepotente e anti-ciência. Vocês estão entendendo onde vocês estão levando o Brasil? Qual a arrogância de vocês? A AGU, pelo amor de Deus, AGU. Pelo amor de Deus. Ajuda o Brasil. Está tudo aqui. Está no próprio CDC. Está nas fontes que eles usam. As fontes que eles usam para tomar decisões que prejudicam o Brasil são as mesmas fontes que desmentem eles. E aqui é um sumário dessa meta-análise de dados, onde diz o seguinte. Evidência disponível mostra que pessoas completamente vacinadas e pessoas que previamente foram infectadas com Sars-CoV, ambas têm um baixo risco de ter uma infecção subsequente por pelo menos seis meses. Então aqui eles afirmam que as pessoas estão em praticamente equivalência, que não é possível determinar qual que é qual. E aqui na conclusão eles falam a mesma coisa. Aqui, muitos estudos, múltiplos estudos em diferentes arranjos têm constantemente mostrado que a infecção por Sars-CoV e a vacinação ambas resultam em um baixo risco de subsequente infecção por pelo menos seis meses. Então é isso que eles estão falando. A conclusão que eles chegaram aqui é completamente diferente da conclusão que o doutor chegou aqui, que foi utilizado para basear a decisão do Barroso. Meus amigos, está tudo na internet. Está tudo na internet. O Barroso está governando o Brasil através da ignorância, da arrogância, da prepotência. O cara dá uma decisão dela falando que consultou um especialista e esse especialista dele mostra um estudo. Quando nós temos estudos, olha aqui. Esse aqui é o número de estudos que foi analisado. Está vendo? Olha aqui. Está vendo? 90? São quantos? São 96 estudos. Ou seja, aqui tem 95 estudos a mais do que o número de estudos que o Barroso utilizou para determinar a sua decisão, para fazer a sua decisão. E aqui mostra que o Barroso está errado e que o especialista que ele consultou está completamente errado. Então não faz sentido lógico você determinar um passaporte sanitário porque ele é menos eficaz do que um teste de PCR para evitar novas variantes. E não faz sentido lógico você impedir pessoas que tiveram a imunidade natural após serem contaminadas de entrar no Brasil porque nenhum cientista sério, nenhum estudo, perdão, nenhum grupo de estudos de meta-análise comprovou que a vacinação é mais eficaz para te proteger de uma reinfecção do que a imunidade natural. E está tudo aqui. Aqui, inclusive, está o estudo da Catarina e Bose aqui. Número 80, né? Que foi esse estudo agora de 2021. Pessoal, é isso. Desculpe, o vídeo ficou longo, mas se a gente quer desmascarar as falácias, acabei de comprovar aqui, num vídeo de 20 minutos, que a decisão do Barroso está completamente errada, está moralmente errada, eticamente errada, juridicamente errada e cientificamente errada, tá? Eu sou só um cara com computador, né? Mas, obviamente, a internet é a maior ferramenta de conhecimento do ser humano de todos os tempos. Então, a gente tem acesso a isso. É só saber procurar e ter dedicação. Então, a AGU, a Advocacia Geral da União, está tudo aqui. Se precisar, eu mando para vocês, tá? Se vocês precisarem recorrer e esfregar isso aqui na cara do Barroso, quando vocês forem recorrer para retirar esse passaporte sanitário, está tudo aqui para vocês. Se precisar, eu mando, tá? É isso, meus amigos. Obrigado a quem acompanhou. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado a quem viu o vídeo até agora. É um vídeo longo, mas a informação é longa. Não tem jeito. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, seu joinha. Ative o sininho das notificações. E mande esse vídeo para os seus amigos. Duvido que seus amigos vão assistir tudo, mas quem assiste tudo vai ter acesso a uma informação de que, obviamente, a imprensa não vai te mostrar. E eu vou deixar os links de todos esses estudos aqui. Eu vou deixar os links aí na descrição desse vídeo, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.